Bom, a Praça Marechal Floriano, conhecida também como Praça da Cuia e por ser o cartão postal de Passo Fundo, está passando por uma revitalização. Cerca de 600 mil reais vão ser investidos nessa primeira etapa da reforma. Nós visitamos a praça dias antes de começarem as obras e a gente conta agora um pouco da história do local. Ela foi criada nos anos 40. Era conhecida como Praça da Matriz, por causa da primeira capela da cidade que foi construída em frente à praça, onde hoje está a Catedral. Era muito comum, embora ainda aconteça, que as pessoas usassem a praça como parque, como lazer, como passeio, como brincadeira para as crianças. A Catedral já serviu de cenário para Teixeirinha no filme Gaúcho de Passo Fundo. E o símbolo da cidade, a cuia, foi um presente de Jânio Quadros, quando era governador de São Paulo. A doação foi feita no dia 7 de agosto de 1957, nas comemorações do centenário de Passo Fundo. E de um tempo para cá, o local se tornou ponto de encontro de aposentados, comércio de ambulantes, reunião de jovens. Mas o lugar criado para embelezar a cidade, aos poucos, foi se deteriorando. Ação do tempo e de vândalos. A Praça Marechal Floriano, mais conhecida como Praça da Cuia, passou por uma reforma na última gestão municipal. Mas ainda carece de mais melhorias. O orçamento dessa primeira etapa chega em torno de 600 mil reais, que envolve a questão de iluminação, reforma de toda a iluminação, substituição dos postes de luz, revitalização dos dois chafarizes, que tem o lago na parte da esquina da Independência e da cuia, e a reforma total dos banheiros, com ampliação dos banheiros também. Para esse arquiteto, preservar locais como a Praça Marechal Floriano, é conservar a memória histórica de Passo Fundo. E a praça possa ser usada com abertura. Um exemplo disso é a Praça Tamandaré, que a Associação dos Moradores limparam a Praça Tamandaré. Você olha na Praça Tamandaré, você enxerga de um lado ao outro. Você vê tudo o que está acontecendo nela num momento só. Na Praça Marechal Floriano, não. Você entra na Praça Marechal Floriano e você entra quase que em cavernas verdes. Segundo ele, a Praça Marechal Floriano tem muito mais a oferecer para a população do que um lugar de encontros no centro da cidade. A gente pode ver o que aconteceu no Porto Madeiro, em Buenos Aires, que houve recuperação, em Barcelona, em várias outras cidades, que trouxeram gente para o lugar, gente para morar, gente para transitar, gente para ficar, gente para caminhar, babar para andar com o nenê, mãe com o nenê, criança. Revitaliza a cidade. E a gente não pode deixar a cidade morrer. Nós vamos fazer um proceder, uma poda e até retirada de algumas árvores, buscando melhorar o microclima, porque, por exemplo, hoje, que está um dia úmido, aqui está muito mais frio do que ali na calçada. Então isso expulsa as pessoas de permanecerem dentro da praça, que é o nosso interesse, né? Que a pessoa tenha um horário de lazer, de sentar, depois um almoço, pode ficar aqui na praça. De ponto turístico e cenário de filme no passado, a ponto de encontro nos dias atuais. São lembranças que fazem da Praça Marechal Floriano um ponto de referência em Passo Fundo. A previsão da Secretaria Municipal de Planejamento é de que, a primeira etapa da obra seja concluída até outubro.